E aí, você consegue mandar bem nesse teste de inteligência? Se cobra é broca, então 1, 2, 3, 4, 5 é quanto? Você consegue resolver? Será que dá letra A, B, C ou D? Vamos lá, pessoal. Se cobra é broca, então 1, 2, 3, 4, 5 é quanto? Estou bugado, Procópio. Vamos atribuir aqui valores para cada uma das letras que está aqui na palavra cobra. Então, se eu colocar o cobra como sendo 1, aliás, o C, o C como sendo 1, o O sendo 2, o B sendo 3, o R 4 e o A sendo 5, eu posso fazer uma correspondência lógica, uma associação lógica desse nome cobra, aqui através da sua numeração, com o nome broca. Olha aqui. Então, vamos lá. O C é 1. Então, aqui vai entrar o 1. Depois, o O é 2. Então, aqui vai ser o 2. O B é 3. Começa com 3 aqui. O R é 4. E o A é 5. Então, deu esse número. Através da associação lógica que eu fiz, 3, 4, 2, 1, 5. Você encontrou a mesma coisa? Coloca para mim nos comentários. Me diz como é que você fez também, né? Vai que você pensou, teve alguma outra lógica. Mas, então, 1, 2, 3, 4, 5 seria 3, 4, 2, 1, 5. 3, 4, 2, 1, 5. Que é a resposta aqui da letra B, né? Letra B de beleza. Compreendi a solução. Olha aí. Então, a palavra cobra seria equivalente ao 1, 2, 3, 4, 5. E, portanto, a palavra broca seria, então, a permutação desses números aqui, escrito dessa maneira, 3, 4, 2, 1, 5. Deixa o teu like aí. Meta de 500 likes nesse vídeo. Vamos lá. 500 likes. Confira sua inscrição e vamos juntos. Você não está sozinho. Eu estou contigo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.